Fala meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos quase chegando já em Madri, estamos aqui na pista, quase chegando, falta 50 km para chegar em Madri e a gente vai fazer aí nesse vídeo, um tour ali por Madri mostrar para vocês os pontos turísticos, bastante lugar bonito e vocês vão gostar muito, fiquem conosco aí nesse vídeo, se gostar se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que está achando desse tour e Deus abençoe a sua vida, beleza? Bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Já estamos aqui em Madrinka, vamos chegar e agora a gente colocou aqui no GTS um camping que a gente vai tomar um banho, vai fazer um comidinha e depois a gente vai sair e dar uma volta aqui por Madrinka para mostrar para vocês a cidade, acho que a gente vai sair mais na parte da noite hoje e amanhã durante o dia a gente vai ficar por aqui para filmar aí algumas coisas legais para você, beleza? Um abraço aí, fica conosco no vídeo, já já a gente volta. Pessoal, acabamos de chegar aqui no nosso camping, estamos aqui procurando uma vaguinha agora, vamos aqui tomar um banho, que lugar bonito, olha que lagão aí embaixo, cheio de motorhome aqui, deixa eu entrar aqui nessa entrada aqui, tá cheio esse lugar, hein? Vamos ver se não acho alguma coisa aqui. Tchau, tchau. 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 Estamos aqui na parte dos fast food, das comidas, ali eu fundo um cinemão top e passamos aqui para dar uma carregada no celular, comer alguma coisinha e filmar aqui um pouquinho do shopping aqui para vocês. Muito bonito aqui, pessoal. Show de bola. Ali é o fundo do cinema. Olha a estrutura disso. Top, né, pessoal? Teto aqui muito chique também. Vamos descer agora aqui a escada, filmar aqui a parte de baixo. Olha aí, aqui a parte de baixo. Mais restaurantes. Olha isso. Cheio, cheio, cheio. Muito bonito aqui, né?